Fala galera, muito disponível! Estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com um convidado incrível, o Natanzinho! Fala galera, tudo beleza? Tudo bom, Natanzinho? Hoje a gente vai fazer uma coisa muito da hora, muito mesmo, sério. Só que antes de começar esse vídeo, ó, eu vou tomar a água do like, que é pra você deixar o like aí embaixo, que ajuda demais na divulgação e fazer parte da multidão também. Então você se inscreve aí embaixo, que é super da hora pra você receber os outros vídeos, tá bom? É like, like e like, hein galera, vamos lá, hein? Pronto, tomei minha aguinha. Agora, sem enrolação nenhuma, Natanzinho, sabe o que a gente vai fazer hoje? O que? Pode contar. A gente vai fazer um túnel invisível pra casa do Noylan, véi, é basicamente isso. Vamos trollar ele, então? É, a gente vai trollar o Noylan. E aí, o que vai acontecer? Ele tá em casa agora, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tipo, é absurdo. E a gente vai usar esse bloco aqui, ó, bloco de barreira. Tá, me prefiro aí. Tá? E aí, como é que vai ser? Eu acho melhor a gente começar aqui de trás pra ele, tipo, pra ele não dar pra ver mesmo, né? É verdade, vai. Aí, ó, a gente faz assim. A gente começa com uma, assim, né? Uma escadinha. Vai. Vamos fazer a escadinha pra cima, né? Porque aí a gente vai ter que chegar lá por cima. Enquanto isso... Ai, que dia bonito, meu. Nossa, mas a gente tá muito longe da... Como é que... É, ele tá falando de novo. Nossa, ele tá vendo ali, ó. Ele tá ali fora da casa, ó. A casa tá tudo bem aqui. Vou ativar o sistema de segurança e alarme. Pronto. Agora posso viver meu Netflix. Segurança e alarme? Alarme? Ah, que bom. Deu ruim, Natazinho. Deu ruim. Que nada, que nada. Faz assim, ó. Vai construindo do lado, porque como é um túnel, a gente tem que, tipo... Entendi. Né? Vai fazendo isso, mas cuidado pra gente não bater a cabeça. Então tem que ser, tipo, altinho, tá ligado? É, vai colocando ao redor enquanto eu faço esse negócio pra cima, essa escada. Tu me ajuda a colocar ao redor. E aí a gente vai chegar lá uma hora ou outra. Natazinho, fazia tempo que eu não participava de vídeo aqui. O que tá acontecendo? Verdade, né? Eu tava bem isolada. É, tá empacarada com essa palhaçada aqui, o Natazinho. Vocês gostam, Natazinho? Comenta aí embaixo, gente. Nossa, fica aqui. Será que é um alarme detectando um intruso? Ah, tá, que bom. Natá, deu ruim. Deu ruim. Ah, era só a ovelha comendo a grama. Pode comer, ovelhinho. Eu vou falar pro sistema, pode comer à vontade. Eu não vou nem falar pro sistema, você tem que estar... E aí, sistema, você tá falando assim comigo que você tá me tirando, cara? Pode deixar o velho comer, pelo amor de Deus. O Noyla é maluco. Ai, esse sistema aí, o cara falou, só porque é 10 reais não funciona, pelo amor de Deus. Ele fala sozinho, ô, Natan. O Noyla é meio maluco. Não, 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 realmente, realmente. Ele tá meio maluco. Bom, mas enfim, vamos lá, ó. A gente pode fazer um pouquinho mais alto ainda isso. O que eu tava falando é que o Noyla, ele tá... Ele comprou um sistema de segurança, aparentemente, de 10 reais. Então, tipo, mano... Com certeza é muito bom, né? Com certeza, ele não vai reconhecer os nossos blocos invisíveis, isso que importa. Olha só, é... Deixa eu colocar pra cima isso. Vai ser assim, ó. Eu tô... Eu tô colocandinho aqui. Eu acho que já tá bom. Aí a gente entra por ali, ó. A gente vai ter que fazer... A gente vai entrar naquela varanda ali, tá bom, Natanzinho? Tá, vamos, vamos. É, pode usar o Ordigit, viu? Se posso. Claro, claro. Melhor, né? 1,66 o Barrier, tá? Beleza. É o seguinte, ó. Eu vou fazer agora uma passagem do Onyla daqui até lá, tá? Com o Barrier. Só que assim, vai ter que ser muito silencioso o negócio. Vai, vai, vai. Então eu vou ficar quieta um segundo só pra poder ir até lá, tá bom? Fechou, fechou. Então peraí. Galera. Alô, senhor Pedro, senhor Pedro. Eu vou estar aqui fora que o sinal não tá pegando. Ó, deixa eu te falar. Esse sistema aí que você me vendeu aí de 10 reais não funciona. Pode vir tirar. Sistema ruim, meu. Sistema não funciona nem... Desde que eu pensei que tinha alguém roubando minha casa fazendo coisa aqui invisível de túnel. E na verdade tem uma ovelha aqui comendo grama. Esse sistema não funciona não, meu. Pelo amor de Deus. Eita, pico. Pode mandar tirar, não quero mais não. O Natal, ele mandou tirar, tu viu? Vai, vai, só vamos, aproveita muito. Mano, que véi. Tá, tá bom, vai. Agora é a hora, vai. Calma. Ó, é aqui na varanda que eu quero chegar, ó. Boa, 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 boa. Tá, tá, tá. É isso, é isso, é isso. Agora deixa eu fazer o negócio aqui, ó. Pronto. Shhh. Aqui. Tá? Pronto. Primeira parede. Aqui. Boa. Agora eu faço barra 7, 1, 6, 6. Bem. Deixa eu ver se foi. Foi, 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 Natazinho. Foi. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Foi. Foi. Tá, agora, ó, a gente tem a passagem até aqui. Agora eu tenho que começar a fazer o túnel, né? Porque, tipo... Calma. O que que tu fez, Natal, aqui? Pelo amor de Deus. A parede. Não, mas é que tu fez uma... Pera, tu fez uma parede erradinho, né? Porque tu fez... É, eu cortei a obra sem querer querer. Não, 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 foi. Calma. Atim. É, tu fez a parede aqui, é, no meio do túnel, Natazinho. Que que eu tenho hundo? É bom, é bom. É porque tu fez a parede no meio do túnel. Pronto, pronto. Deixa eu ver. Aê, boa, boa. Não, faz só aqui, ó, Natal. Faz só nessa camada, porque dentro do túnel tem que ter 3 de abertura, entendeu? Entendi. Boa, boa, boa. Então, ó, vamos fazendo assim. E aí vai colocando isso. Enquanto isso eu vou fazendo aqui, ó, a parte de fora do túnel, porque a gente também tem que construir assim. E eu vou fazer 4 de altura só porque, né, pra não dar B, ó. Eu já volto, eu vou lá até o outro lado, hein, Natazinho. Vai, 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 vai. Tô terminando aqui. Boa. Nossa. Boa. Calma. Toma. Aqui. Agora, aqui. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Consegui, Natal. Já duas paredes, duas paredes já estão feitas. Vamos, 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 vamos. Não, ó, é... Deixa eu... Vai fazendo aqui, ó, Natalzinho. Se liga. Pera, que eu tô mais perto do que tudo. É, não, não. É só pra tapar, entendeu? A gente tá fazendo um túnel, então tem que, tipo, tapar assim. Ah, em cima. É, em cima, é tipo um túnel, então. Calma, vai ter que seguir. É, vai seguindo, tipo, o... Como fala? O caminho, sei lá. É, ó, calma. Assim. Vai colocando um bloco sempre pra cima, ó. Assim. Isso. Pelo amor de Deus, né? Tudo é eu que tenho que resolver essa casa aqui. Meu Deus do céu. Aí, ó. Como o sistema do seu Pedro não deu certo, Jorge, você fica aqui cuidando da segurança da casa. Qualquer coisa você manda me chamar, tá bom? Quem é Jorge? Se você ver qualquer coisa aí, ó. Eu sei que sua visão tem infravermelho aí. Você consegue ver, então tá bom? Você me chama, tá bom? Pera, deixa eu ver. Eu não consigo enxergar de longe, não, ô, Natazinho. Eu acho que não. Calma, deixa eu chegar lá perto. Vou ficar quieta, peraí. Ele... Nataz, ele contratou um militar pra ficar na frente da casa dele, velho. Ah, não. Eu juro por tudo. Que isso. Mano, ferrou. Calma, continua aqui. Peraí, onde é que eu parei? Aqui. Pra cima, aqui. Só vai, só vai, Natazinho. Ei, Sr. Noyler, estou vendo alguma coisa. Ah, não. Estou vendo alguma coisa. Meu Deus. É o que foi, Jorge? Vocês já estavam vendo TV ali. É porque eu vi, o sistema alertou. Ah, que sistema? Pelo amor de Deus, meu. Já falei que... Não, foi o Pedro que te mandou, né? Esse sistema não funciona, não. Tem segurança mais ou menos também. A casa vai ficar sem segurança também. Não precisa disso não, Ave. Natan. Terminou? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pela entrada, calma. Estou invisível? Acho que não. Eu estou, eu estou. Não, eu estou, mas não estou. Mano, não tem problema. A gente agora está invisível pra... Acho que os outros jogadores... É, pra ele a gente está. Calma. Tá, continua, continua, Natanzinho. Vai, vai. Aqui. Boa. Terminou? Não, não, tem que ir até lá em cima, né? Ah, não, calma, cadê? Onde é que parou? Aqui em cima, beleza. Aí vem aqui, aqui. Ah, aqui que parecia do lado. Um do ladozinho. Deixa eu ver. Um aqui. Tá dando pra subir? Boa. Ai, caí, calma. Chegou? Né, essa aqui tem que fazer todo o túnel, né? Calma, vai. Calma. Aqui. Usou delete, boa. Aí, deixa eu ver. Tá, 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 tá. Agora, aqui. Shhh, 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 shhh. Falta, falta, falta. Cuida, Mookie, cuida. Tá, tá, tô tentando. Pera. Aí, foi. Aqui. Terminou? Quase. Aqui. Tá tudo pronto, já. E agora? Só falta... Ah. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Acho que foi, acho que foi, acho que foi, acho que foi, acho que foi. Deixa eu ver. Mas, Natazinho, tá aberto, ó. A gente vai cair. Tá aberto, calma. Meu Deus, Natan, meu Deus. Eu tô vendo, eu consigo ver. Eu vou ter que chamar o Bob. Tá invisível. Não, mas você tem que ficar segurando a barreira pra construir, né, Natazinho? Não, mas fica tudo invisível, eu não entendo. Não, não, pega a barreira. Se tu segura a barreira na mão, aparecem os blocos de barreira. Ah, pra mim não tá aparecendo. Não tá? Não, fica tudo invisível. Fica tudo invisível. Segura o bloco de barreira na mão, não é possível. Tô, o bloco de barreira na mão. E não, dá pra ver? Não, fica vermelho? Fica tudo branco. Que isso? Por isso que eu fico tão mais feio do que todo. Nossa, que, véi. Tá, 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 deixa que eu faço, então. Calma aí. Assim, assim, assim. A gente vai ter que roubar a coisa do Bob construída pro Natazinho, gente. Sério. Verdade. Agora, pra ontem. Cadê? Vou precisar das... Ah, tá bom, assim, né? Acho que não vai chover no túnel. Pelo amor de Deus, vamos lá. Calma. Não, zoeira. Vamos acabar aqui o bagulhinho. Espera aí. Ainda sou um aprendiz de Bob construída. Eu tô vendo. Zoeira. Calma aí. Será que já chegou? Eu vou olhar lá na frente da casa, porque aqui falou que eu já achei... Saiu pra entrega. Eita, caixa. Chegou a caixa. Deixa eu ver. Ui. O que ele pediu? Sistema novo de segurança automatizado da China Ultra Fox. Vai, vai, vai. A gente tem que estar aqui agora. A gente tem que estar aqui agora. Ativa, ativa. Pronto. Agora eu tô seguro, meu. Vamos entrar, vem. Vai, vai, vai. Agora nada entra na minha casa, mas sim que eu saiba. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Meu Deus. Meu Deus. Tranquilamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um susto nele, vai. Três. Vai, vai. Dois. Bum! Que que é isso aqui, meu? E aí, Noilin? Bum! O que vocês estão fazendo aqui? A gente fez um túnel. Que túnel? O túnel é que o Jorge tentou me avisar? É, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui o túnel, onde é que tá? Cadê? Tá vendo? Tá vendo, Noilin? Não. Tem certeza? Absoluta. Que bom, hehe. Deu certo, então. Noilin, é isso, era só dar um oi pra ti, tá? Tchau. Então, mas é porque se vocês fizeram um túnel que era invisível, era melhor ter entrado pela porta, né? Porque não foi muito inteligente, não, mas... Não, mas como que entrar pela porta e a porta tem que abrir pra entrar? Não vai mais ser mais invisível. Era só vocês fazerem assim, bate na porta. Oi, gente, pode entrar. Não precisa fazer túnel não, que dá bom trabalho. Ah, beleza. Só que não é a mesma coisa, né, Noilin? Porque se a gente quiser fazer um susto assim, não ia dar certo. E se quiser me matar do coração também, né? Galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, por favor, deixe o like aí embaixo. E se inscreva no canal pra verem mais vídeos assim, beleza? Tá me dando susto aí. Não se esqueçam que o canal do Noilin e do Natanzinho estão aí na descrição, na box do meu canal, pra vocês se inscreverem lá. Ou se eu buscar aí no YouTube também, NoilinatanYT, vocês encontram, beleza? Mais uma vez, muito obrigada, gente. Um grande abraço, aquela coisa sempre bi-multi. Falou, galera, e tchau! Tchau!